Tá afim de comprar um Robuxinho com preço acessível, Pivete? Então cola na própria Robux e usa meu cupom. Sem contar que lá também vende contas de Bloxfruit, então tipo, se você joga, tipo, tem diversas contas, tá ligado? Então tipo assim, só aproveita, moleque. O link tá na descrição, tá ligado? Tá aí na descrição. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Hoje vamos jogar um joguinho aí, né? Gostosinho, gosto, gosto, gosto. Eu estou aqui com o meu participante, é... Bosta que se chama Hells, que eu sou um merda, mano. Ainda você sabe, né, mano? Ai, tentei a rota não. Enfim, vamos jogar aí, nós, FF, FIFA 2014, Pet. Vamos jogar esse jogo bosta, porque ele falou que era bom. Mentira, ele gravou pro canal dele esse jogo bosta. Quem quiser ir lá, tá ligado? Vou dar um dislike no vídeo dele. Pode ir, tranquilo, tá? Dá like! Se quiser dar dislike também dá, tá ligado. Quem acha que nós dois devíamos deletar o canal junto? É, vocês acham que a gente deveria deletar o canal, galera? Eles estavam procurando por... Vai tomar no... Nossa, eu tô lindão, pai! Cê é louco! Cadê tu? Já vem, me segue. Tô aqui, eu. Cadê tu? Hells, cadê tu, Hells? Eu aqui, ó. Hells, cadê tu, Hells? Cadê tu? Bora fazer a intro aqui, vem cá. Fala, bonecos e bonecas! Beleza, eu tô aqui pra mais um vídeo de o quê? Que bosta! Eeeeee, a gente vai comer merda. Caralho, velho, que doideira. Sai daí, eu sei amigo do caralho. Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Agora vai pra parede, vai pra parede, vai pra parede. Então é... É água, é isso. Só que só tem água. Então a gente vira um peixe? Caralho, velho, que legal, pivéio. Nós não viram peixe, os monstros é o peixe. Então tu é um monstro, né? Porque tu é feio pra caralho, parece um peixe. Tá, o que é que tem que fazer nesse jogo de... Esquipar o quê, porra? Acata, foi mal, porra. Calma, tenha paciência com a criança, o bebê. É a minha primeira vez que eu tô jogando Roblox. Tá, tudo bem, vem aqui então. Ó. Pressione, control, c, shift ou barra de espaço. Para, se eu ia ajoelhar. E se eu não quiser? Beleza. Isso aqui, ó. Pega esse cartão aqui, vem, abre a porta aqui, vai. Tá bom, o cara tá pro play já no jogo. Não é doce, cara. Eu não consigo abrir. A gente pressiona. Ah, tá. Que bosta aí. Meu Deus. Ai, meu Deus, doce. Ai, meu Deus. Isso aqui é pão feito, uma criança que acabou de sair da barriga da mãe. Eita, porra, e agora? Vai vasculhando as coisas aí, dá pra pegar dinheiro. E aí, com esse dinheiro, nós vamos comprar umas coisas lá na frente. Eu não, vasculha tu. Oxi, agora deu caralho, é só vir aqui pra jogar. Eu olho então. Fodeu. E aí, mano? Claro, mano, tem que jogar, né? Tem que jogar. Ih, vou voltar. Vai lá. Por quê? Porque sim, oxi. Vai? Oxi, porra. Tô na bichão. E esse barulho aí? Fodeu. É pra se esconder? Não é não, tô zoando. Porra, filho da puta. Calma, porra, dobrado. Ai, que susto, porra. Eu achei que essa planta era um bicho. Mano, já sabe, é que nem... Cadê tu? Não, mario, olha esse... Tá migrando aí a porta. Bora lá. Esse cartão aqui vermelho é o quê? Fodeu. Ah, muito fácil, parceiro. Manda ele vir pra ele ver. Foi aqui na frente. Se você trabalhasse com mentira, eu tava morando na rua, mano. Tu quase se esconde, porra. Vê se que eu não vi, foi. Ai, é... E tu ainda não encontrou seu... Ah, parece teu cu. Ah, é uma guinha, deixa eu tomar um... Foi bem pequenininho o barulho. É pra ir pra onde? Sei lá, cara. Tu jogou essa merda nesse jogo? Tu que devia saber. Caralho, agora deu caralho. O que é que tem a ver? E daí? Tem memória de velho, de 70 anos? Oi, pai, meu filho. É, tem um. Apesar que até os velhos... Apesar que até os velhos devem lembrar mais que tu as coisas. Caralho, eu sou foda, hein? Cê é louco. O cara atrai as fortes. É, não, atrai o Hogwarts. É, tamo no Hogwarts. Olha pra trás, mano. Olha pra trás. Arranha o capiro, corta. É, eu sou futeu. Aonde, miséria? Aqui, entra nesse armário. Oxi! Oxi! Eu perdi vida, seu miséria do cara. Essa água... Essa água tá enchendo, né, o bagulho? Tá. Nós tá debaixo da água aqui, pô. É a Agors, né? Eu nem gosto de... Mano, ó, vai ter uma parte que eu não vou conseguir passar. Chega aí, eu achei um bagulho. Por que tu é um inútil mesmo, né? Fudeu! Fudeu! O armário! Fudeu! Tem uma parte que eu não consigo passar, porque... Você tem que entrar na água e eu não vou entrar dentro da água. Por que tu não vai entrar? Você não é um homem? Eu tenho talassofobia. Tem talassofobia, a cabeça do meu... Mano, o Breck me passou me guiando ontem, porque eu não... Para de ficar com medo! Para de ficar com medo aí! Ai, meu Deus. Tem que tirar a lanterna, mãe. Esses bichos não... Ah, tá. Não sabia. O cara tá no futeu! O cara, olha! Para, mano! É a minha primeira vez jogando, porra! Ai, porra! Vai, abre rápido! Essa porta não... É aqui, Hells! Meu Deus! Moleque, é estranho, né, gente? Meu Deus do céu! Esse jogo nem dá medo. Tô aqui a luz do dia. Tá, vai. Passa. Não, não. Não vou, não. Meu Deus, eu tô dentro da água. Seu co... Vai, caralho! Vai, nada, nada! Vai me guiando, então. Vai. Ah, tu não consegue ver? Hum? Tu não consegue ver? Não é porque eu não vou olhando. Oxe, é só passar? Eu sei que tinha que se afundar. Nossa, cara, que moleque baitula do caralho. Meu Deus do céu. É porque vai ter uma parte que tu vai ter que ir lá pro fundo. E por que tu não abre os armários? Ah, a gente já tá na 24. Ah, tá. Desculpa. Fica com medo de joguinho de Roblox. Ó, achei um chip. Cadê a porra do armário? Não piscou! Cadê a porra do armário? Mano, não piscou não, véi. Ai, que medo. Cara que se fodeu, cara que se foda. Cara que se fodeu, cara que se... Para de botar isso pra mim, mano. Cadê, cara? E agora? Como é que nós vamos... Até aqui, é cartão, ó. É, e tu tá esperando o quê? Ah, tem uma escada aqui. Oi, tem algum bichinho aí, Gugu Dadá? Ai, 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 socorro. Mano, eu vou morrer. Como que passa por aqui? Matei, matei, vem, vem. Nossa, tu nem pra me avisar, mano. Já foi botar na... Nem eu sabia, porra. Porra, tu já jogou esse jogo aí, tu não sabe. Sim, mas os bichos é aleatório, porra. Não é todo mundo que joga que vem nas mesmas coisas. Não, 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 porra. Filho da puta. Como que mata aí? Ah, vai dar teu cu, mano. Fudeu. Ah, mano. Mano, socorro. Socorro. Puxa outra, mano. Fácil demais, parceiro. Fácil. Já pode sair? Que porra é essa aqui do nosso lado, na nossa esquerda? Aham. Ai, meu Deus. Eu posso se mexer? É, não. É os bichos que coisa lula. Ah, tá. Eu posso se mexer. O cara parado na vida real. É uma coisa... Não tem... Diz que não é pra ter mesmo, pô. É, caralho. Não tem medo, não. É um bicho ou uma garota? Uma garota. Isso é um menino. Ah, tá tudo bem. Ah, tá beleza. Eu tô pegando um monte de coisa que aparece. Ó, passa o cartão. Porra, tu ainda não achou, cara. Mano, é incrível, gente. Ele já jogou esse jogo e ele não sabe merda nenhuma. Não era eu que tava pegando os cartão. Era o pré-cone. Eu quero ver o bicho ver. Cadê o armário? Eu já olhei. Não tem nada. Fala a boca. Fala a boca. Ninguém te perguntou nada. Ninguém te perguntou nada. Ninguém te perguntou nada. Pô, ninguém te perguntou nada, cara. Como que ele parou de olhar? Não, eu tô vivo. Filho da... Vem abrir, vem. Não, tu já abriu a porta. Então bora, então bora. Vem. A porta é lá embaixo. Não, calma aí, Reus. Vem pra cá, cara. Olha o bicho aí, ó. Pra onde? Eu não tô vendo. Abre os olhos. Abre os olhos. Vem pra cá. Vem pra cá. Não, mano. Aí não. Vem pra cá. Não, 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 não. Não. Vem pra cá, mano. A porta abriu aqui em cima. Bora. Ah, não. É, de qualquer jeito a gente vai ter que passar por baixo. Então bora. Bora, mano. Reus. Cadê tu, caralho? Troquei. Ah, dava pra passar aqui. Ah, mas a porta não abriu. É, vamos ter que passar por baixo. Aqui aonde, porra? Aqui, ó. Ah, mentira que a gente vai ficar esse tempo todo na água, né? Fala que não. Ah, mano, é mentira isso. Eu não tô querendo, não. Eu não tô enxergando direito, não. Não, mano. Ficar o tempo todo na água, não. É sacanagem, velho. Ah, não, velho. Eu não tô enxergando direito, mano. É isso aí. Vem, 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 vem. Tu tá enxergando sim. Para de ser baitula. Vem logo. Vem. Eu não vou ficar guiando o cego, não, caralho. Vem logo, filho da puta. Caralho, é só abrir os olhos, mano. Não tem nada não, vem. Tu tá subindo para cima, caralho. Não é fácil, filho da puta. Por que, porra? Não, tu tá voltando. Vem pra casa, eu falo, puta que pariu. Tá com medo de que, mano? Fudeu. Não, acerta você agora. Eu tô com 45 de vida. Vai, Naruto, Zumaque. Não, eu vou seguir na intuição. E Sasuke, vai. Se eu acertar a porta, eu vou ficar muito rico. Nossa, tu não falou isso. NÃO!